E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Yang e estamos mais um vídeo de Minecraft galera E hoje a gente vai começar o outro survival, calma que tem um zumbi aqui Mano, começamos bem Mano, eu vou começar uma nova série de survival Eu até adicionei minha facecam agora Mano, vamos pegar madeira né Tá, beleza Lembrando galera, se você gostar do vídeo não esquece de deixar o like, bota o joinha E se você não for inscrito o canal, se inscreva E ativa o sininho para receber notificações galera Eu dei uma parada aí por uns tempos, calma aí galera, deixa eu arrumar a iluminação Aí, boa Eu tinha parado por uns tempos, porque realmente eu estava sem tempo para postar vídeo e demorei demais Deixa eu fazer um craft aqui da craft table, ok Beleza velho, eu queria procurar algum lugar plano, aqui ó Aqui é plano Eu estou pensando em fazer uma base, sabe, dentro de uma montanha, por exemplo Eu estou procurando algum lugar bom Deixa eu ver, aqui não vai dar Cheio de girassol até Tá, tem umas montanhas lá Ok Caraca, tem uma vila ali galera, ali ó Vamos lá Caraca mano Sorte Tá, nós fizemos uma sede boa, né Mas será que nossa Grammy Play vai ser boa? É o que veremos Beleza Pode estar bom para vocês galera Acho que tá, né Porque o Maricórcio está sem música, né Tá, ok Ali galera, ali é bom Caraca mano, achei uma vila aqui Que sorte, né Tá, beleza Encontrei uma montanha Eu estou querendo uma parte mais reta da montanha, sabe Tá, ali Ah não, ali não Aqui ó Beleza, já vou começar a escavar aqui já Lembrando galera Se você quiser que eu adicione algum mod Fala aí Uma sugestão Eu estou pensando em adicionar o mod do Aedra Para a gente ir para lá Tá, beleza Eu estou precisando fazer a picareta mano Deixa eu fazer os sticks Tá Ô, tá ruim para ver ali hein Tá Nossa, estou controlando duas mãos ao mesmo tempo Tá, deixa a face ficar quieta Aqui fica difícil para ver o craft, sabe Tá, beleza Fiz uma picareta Ah não, vou deixar assim mesmo Tá, deixa eu fazer um machado galera Boa E já está anoitecendo Ah não mano Nossa mano, já está anoitecendo Ah não mano Tá, vamos escavar aqui Eu estava precisando de porta Caramba Caramba Anoiteceu bem rápido até Dessa vez E eu não lembro que o Minecraft já anoitecia tão rápido assim não Tá, ok Vamos quebrar as pedras Tá escuro galera Foi mal pela tela em escura galera Serial Muito pior Tá Beleza mano Agora eu Preciso fazer outra Não, pera Uai, eu já Calma aí Eu estava tentando fazer uma coisa Calma Mano, eu vou ter que fugir daqui Calma aí Mano, eu falei Eu precisava de uma porta Calma aí Eu vou pegar essa porta aqui Eu sei que estou roubando os vidros Eu sei Mas né Tá, beleza Vou pegar essa cama também Tá, bora Sai zumbi Caraca Vamos com hiperpressão Tá, vamos continuar correndo Tá Vamos pegar esse daqui Vamos para a casa do vilã de lá Que não vai Que não vai dar Que não vai dar Que não vai dar Tá lotado de monstro É melhor deixar de manhã Daí a gente continua lá Tá, beleza Tem que ver uma casa boa Ó Essa daqui é boa É grande Mano Só deixa de colocar a porta No lugar A cama eu não vou colocar não Tá Tá, beleza Bora entrar Nossa, os vidros estão dormindo Caraca Tem bastante vidros dormindo aqui Eu vou colocar essa cama aqui Tá Vou dormir Pronto Tá Ué, tá de Ué, eu não dormi, galera Oxe, bugou Ah, você vai ter monstro por perto Na onde, mano Na onde que tem monstro Na onde Maravilha Maravilha O zumbi Morre 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 Tá Peguei o machado Funcionou Mano Eu acho que o som Tá mais alto Que minha voz Não tá, galera Não sei Tenho medo Do vídeo não dar certo Qualquer coisa Eu falo mais alto Tá Tá, bora Mano Eu quero voltar pra lá Onde que era mesmo Calma Eu me perdi Olha no gole Caraca Eu me perdi, mano Tá Pelo visto Não tem nenhuma ferrarinha aqui, mano Sacanagem Nossa, mano Uma vila grande dessa Não ter ferreira é foda Oi, villager Mano Aonde que tá, velho Ah, tá ali Já enxerguei Do outro lado Nossa, mano Será que eu dei essa volta toda Já tem uns animais ali É bom que a gente tem farm de comida Tá, beleza Ok Galera Olha só essa esquivinha, mano Bonitinha Moda da hora, né, galera Olha só Tá, mano Vamos aumentar Que o objetivo é fazer uma base, galera Vendo de montanha Nossa, velho Esse esgueiro é chato Eu ouvi som de zumbi Tá Beleza Nossa, mano Tá cheio de gravel, tá Aqui é pedra De boa Eu vou ter que fazer uma pá Nossa, eu vou ter que muito Fazer uma pá, velho Serião Tá Beleza Eu vou ter que fazer uma pá, velho Deixa eu voltar lá Na minha casa Pegar a craft table Tá É aqui, né É, é aqui É aqui Tô perdendo um pouco, galera Faz tempo que eu não jogo Minecraft Se vocês querem saber Até porque faz tempo que eu não posto vídeo também, né Tá Ok Preciso fazer uma pá Preciso dos sticks Eu tenho madeira? Tenho Ok Deixa eu mexer Nossa Nossa, mano Tá Tá Boa Quatro stick Tá E uma madeira Pronto Fizemos a pá, galera Vamos voltar pra lá Eu tava com a craft table Na mão e não vi, mano Nossa, velho Eu sou burro Nem precisa dar essa volta toda É só eu colocar a craft table lá Sai, zumbi Mano, isso zumbi é chato Pior é aqueles phantom Tá ligado Tá, beleza Vou tirar essas gravel agora Mano, eu vou precisar de tocha, velho Eu vou precisar muito de tocha Se bem que eu não tenho carvão, né Eu vou ter que fazer Pegar das árvores Nem sei onde tem árvore Mas depois eu faço isso Vou tirar essas gravel Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Nossa, aqui da agonia, galera Você tá quebrando gravel Desse tamanho Por uma pá de madeira Que desgasta rápido, velho Nossa, sério Tá Despeio que eu tô conseguindo um monte de silics, né Isso é bom Ok Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Nossa, velho Que isso, mano A caverna toda é tipo de guarda Não é possível Tá, beleza Ó, eu vou pegar as madeiras Já tô lá na frente mesmo Pra gente poder fazer a tocha, né Tá Beleza, beleza 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 Ok E Ok E Ok Tá Já tá bom Acho que eu peguei mais do suficiente Se bem que eu acho que eu vou precisar de stick, né Não sei Tá Nossa, que eu acho que eu vou pular Tá, vou fazer outra, mano Ah, tô nem aí, não Fazer outro cartão Eu não vou voltar lá, não Sério É bom que a gente tem dois em lugares diferentes, né Vai gastar madeira à toa? Vai, mas Né Tá, beleza Vamos fazer a fornalha primeiro A gente precisa fazer os carvão vegetal Tá Beleza Nossa, mano Acho que não vai dar Quer ver só Acho que eu precisava da madeira Da tá Nossa, da tábua não, mano Madeira inteira Não vai dar, velho Nossa, eu refinei tudo, mano Eu sou burro Calma Tá, tudo bem Vamos pegar aquela árvore ali Tá Vamos pegar quantas? Umas três Umas quatro Vamos pegar tudo, vai Tá, beleza Pegamos tudo Tá Nossa, galera Eu tô fazendo um sacrifício aqui Pra jogar as vezes com uma mão Porque eu tô com dor em outra, mano Tá Tá, agora foi Agora é só esperar esquentar Viu o carvão Daí a gente faz as tochas Tá Tá, vai Boa Tá, ok Vou colocar o carvão E pronto Quatro tochas Ah, tá de bom tamanho, mano Ó, vou colocar uma aqui Uma aqui Ah, não deve ter colocado lá Mas tudo bem Tá E outra ali Tudo certo Vamos quebrar aqui Nossa, vai demorar muito Eu preciso fazer outra picareta Pra falar a verdade, né Preciso fazer uma de pedra Mas eu vou fazer isso em outro episódio, galera Sério Mas é isso, galera Não esquece de deixar o like Bota a joinha Se você não for inscrito no canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Deixa o seu like, galera Deixa o seu like Que eu pretendo continuar essa série Então é isso Não esquece de deixar o like E se bora, né galera Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho